Porque, acima de tudo, a gente sabe que a população merece isso, ela tem direito a isso, e a gente não consegue imaginar uma odontologia que não seja baseada em evidência científica, né, Paulo? Pois é, nós experimentamos um grande avanço nesses anos todos, eu não vou nem contar quantos foram de lá para cá desde a graduação, né, mas é muito importante a gente ver que, sim, é possível trazermos, importarmos esta tecnologia para o ambiente do SUS, para a realidade cotidiana das pessoas, né? Cada vez mais evolui a autopercepção das pessoas com relação à sua saúde bucal, cada vez mais as pessoas entendem que, de maneira nenhuma, é normal, não é natural a perda dentária, não é natural a gente vivenciar a experiência da cárie, da dor, do sofrimento, né, e que a odontologia tem uma potencialidade bastante forte de contribuir com todos os processos sociais de inclusão. Perfeito. Então, é um resgate, né, e assim, muito me alegra de ter, neste período onde a saúde bucal e a odontologia esteve em xeque, frente à pandemia, a gente poder contar com o corpo de professores da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, com, da Universidade de Pernambuco, e, vamos lá, alicerçarmos estes profissionais para essa construção. Então, Diana, fica aqui, minha, não, eu não vou nem dizer agradecimento, mas declarar a minha satisfação de estar contando com você, que foi minha colega de turma, foi a primeira pessoa, e depois foi o professor Belmiro, veja que sorte eu tive, de me chamar a atenção para o fato que, na área da saúde, todos os detalhes são essenciais, né? Então, Belmiro, eu vim encontrar lá no quarto período, mas você, desde o primeiro período, de cada disciplina que nós íamos estudando, você já trazia a sua essência docente, e deixava muito claro que todos os detalhes são relevantes, né? Então, muito obrigado. Obrigado. E eu agradeço em nome dos usuários do SUS que serão beneficiados. E aí, com você a palavra, tá ok? Tá bom, meu amor. Então, eu vou aqui aumentar a tela, tá? Para ficar melhor. Isso aí tá bom para vocês? Ok. Bom, gente, então vamos conversar. Quando o Paulo conversou comigo, ele sugeriu um pouco de uma conversa sobre algumas polêmicas, né? Que vem se instalando em alguns procedimentos técnicos, né? Dentro da odontologia, independente de estarmos ou não a serviço do SUS. Eu gostaria muito de falar com vocês sobre o cuidado da saúde das pessoas. Cuidar da saúde das pessoas independe do gênero, da opção sexual, da idade, da condição social, da raça. Isso é humano, tá? Nós nos formamos para cuidar das pessoas. Então, nesse formato, nesse sentido, né? O que acho que é importante para todos nós, antes de mais nada, é o primeiro ponto. Estamos cuidando das pessoas. Para cuidarmos das pessoas, também temos que nos cuidarmos, na verdade. Estamos num período crítico da humanidade, né? Não é só no Brasil, né? Na humanidade inteira. Um período que acho que ninguém dessa nossa geração passou, né? Acho que talvez os nossos avós, no tempo da gripe espanhola, né? Tenha passado por algo semelhante, mas essa pandemia, ela não pode ser, digamos assim, minimizada. A gente faz parte desse momento, né? Estarmos aqui com essa situação de pandemia. Então, como tal, a gente vai ter que falar um pouco sobre essa... Eu não estou conseguindo passar esse slide aqui, do jeito que está aqui. Agora. Passei demais. Bom, as evidências já estão aí colocadas e é lógico que algumas pessoas podem achar, Paulo, que a gente, como professor, vem sempre com aquela coisa meio, digamos assim, pedante, né? De que precisa seguir evidências, né? Não é pedância, não é uma questão de abuso, não é uma questão de academicismo, gente. Qualquer profissional de saúde que vai lidar com essa responsabilidade de cuidar das pessoas tem que entender que você tem que estar realmente pautado, não é pelo seu achismo, não é pela sua... Ah, eu acho que aqui eu posso fazer isso assim ou assado. Não. A gente tem que estar pautado por evidências. E, claro, que durante essa pandemia nós tivemos uma miríade de artigos publicados focando nessas evidências. Então, essas urgências endodônticas geraram muitos trabalhos, né? Trabalhos em revistas extremamente, digamos assim, respeitadas, tá? E na área da gente, na área da endodontia, nós temos particularmente o Journal of Endodontics, que é uma revista de alto impacto e que trouxe muitos protocolos, muitas observações destes cuidados que nós precisamos ter conosco e com o nosso paciente, com a pessoa que a gente está cuidando, né? Então, fazer um atendimento odontológico exige isso, tá? E os estudos, eles estão aí exatamente para ajudar a gente. E exatamente para diminuir essas transmissões, exatamente para a gente ter um controle e preservar a vida dessas pessoas e nos preservarmos, né? Então, eu não posso deixar de chamar atenção para esses estudos, tá? Eu acho que vocês, assim como eu e todos nós, a gente sabe da necessidade desses cuidados. Essa pandemia não acabou, né? Então, as pessoas que estão no negacionismo, elas realmente atrapalham mais do que ajudam, né, Paulo? Na minha opinião, tá? Porque ficam fingindo que é uma questão política. Tudo é política, gente. A gente acorda, tudo é política. A vida é política. E daí? A questão é muito acima dessas ideologias. Aí sim, porque é o cuidado com as pessoas. E para ter cuidado com as pessoas, em termos de saúde, eu preciso seguir mínimos protocolos cientificamente embasados, né? Então, quando a gente fala nesses protocolos, e eu estou citando bem rapidamente, é exatamente para que a gente entenda que existe toda uma situação complexa. Eu vejo colegas, Paulo, que são meus alunos na especialização, no mestrado, doutorado, chega para mim, professor, aí eu faço, antes das aulas, a gente manda um questionário para saber como é que está os contatos, né? Como é que ele conviveu com as pessoas naquelas semanas antes de atender os pacientes no curso. Incrível! Incrível! Não, Diana, tem um paciente meu que eu atendi, que ligou para mim dizendo que está com Covid, mas isso foi já uns oito dias e eu não estou sentindo nada, eu posso ir. Aí eu olho para a criatura, sabe? Eu fico preocupada com o cérebro dessa pessoa, né? De como é que está as ideias aqui dentro. Então, não dá para a gente escapar de falar sobre isso, gente, né? A gente sabe que as pessoas que contraem a Covid, ele tem sinais e sintomas que podem variar de sinais brandos e leves até sinais gravíssimos a ponto de ter que ser internado e entubado, né? Mas existe muita gente que simplesmente não apresentam nada, não apresentam nenhum tipo de, digamos, sintomas, tá? Então, o fato de você entrar em contato com alguém e não estar sentindo nada, isso não quer dizer nada, né? E os testes, a gente tem que ter muito cuidado com os testes, porque eles também não são muito sensíveis, tá? E teste rápido, então, pior, né? Eu já tive casos na minha família de ter feito o teste rápido, não ter dado nada, eu fiquei no pé da pessoa e que foi quando, com 20 dias depois que ela teve contato com um suposto, uma pessoa que teve Covid, 20 dias depois que ela fez o teste, fez o exame profundo, o exame bioquímico mesmo, de sangue, estava lá, né? A evidência de que ela tinha contraído o Covid, tá? E que no teste rápido não apareceu. Então, cuidado, porque vocês vão atender pessoas, a gente tem sim que estar muito alerta a isso, tá? Então, nem sempre a gente vai estar com sintomas óbvios. Aliás, 80% das vezes não estaremos, né? Como os estudos mesmo já mostram isso, tá, gente? Então, sempre muito cuidadoso com todos esses aspectos e um ponto fundamental que a maioria, né, Paulo, dos estudos mostram e você sabe disso, é o uso do isolamento absoluto. Eu fico tão feliz, sabe, Paulinha? Porque ninguém quer usar isolamento absoluto, aí agora, nem que seja por conta do Covid, a criatura vai ter que usar um isolamento absoluto, né? E não é para proteger o paciente, é para se proteger. Não é para proteger o paciente, é para se proteger. E aí eu quero ver, né, qual o tipo de mentalidade que ainda vai surgir para não se defender o uso do isolamento absoluto, né? Porque senão a gente vai acabar com uma índia, né? Fazendo extração de dente na esquina, no meio da rua, né? Porque acontece, infelizmente, em algumas cidades da Índia, né? Você que já viajou muito sabe que eu não estou mentindo, né, meu amor? Enfim, esses cuidados que a gente precisa ter, né? Faz parte desses padrões de cuidados com Covid, mas que são também fundamentais para que a gente tenha, digamos assim, um bom resultado do nosso tratamento, tá? Então, essas práticas fazem parte dos nossos estudos, das nossas abordagens, né? E, claro, que a biossegurança, começando com a simples lavagem de mão, sim. Porque a gente pode reclamar, como muitas vezes a gente vê os colegas reclamando, a gente não tem condições de trabalho, a gente não tem, às vezes, uma luva para usar. É, é verdade. Às vezes a gente passa por condições péssimas de trabalho, infelizmente, por falta de verba, né, dos governos competentes, mas, principalmente, muitas vezes, por falta de gestão dessa verba, né? E a falta e a condição de uma boa gestão de verbas acaba repercutindo. Aonde, Paulo? Educação e saúde, né? Claro, né? São os dois focos que eles miram bem, né? E até hoje, né? Desde que o Brasil é Brasil, a gente não superou ainda essa maldita condição, né? Da saúde e da educação ser sempre colocada em segundo lugar. E agora, na pandemia, não foi diferente, né? Continua assim e, infelizmente, a gente fica no meio dessa situação. Eu consegui escolher as duas situações. Eu sou professora e sou dentista, né? Então, passo, sou atropelada de todo lado, né? Levanta, leva a cacetada, levanta, leva outra e aí vai. Mas, uma lavagem de mão, gente, né? Com sabão amarelo, em qualquer pia, em qualquer cidade, em qualquer casa, por mais humilde que seja, não é tão raro assim a gente conseguir. A gente sabe que tem casas que não têm saneamento básico. Ali no Brasil é mais uma situação grave de saúde pública, né? Mas a gente tem como profissional que, digamos assim, fazer o máximo dentro do que é possível, dentro do que nos oferecem de condições de trabalho, né? Então, biossegurança é tudo, né? Para qualquer procedimento que a gente faça, tá? E aí, vários estudos, né? Sempre recomendando todos esses cuidados, né? Nada do Covid, não vou me deter neles. Eu separei alguns mais como introdução, para que a gente não esqueça que nós continuamos em pandemia, tá? E que essa vacina é bem, bem, bem para inglês usar ainda, né? Porque, literalmente, a Pfizer hoje foi liberada pelo governo da Grã-Bretanha, né? Para ser usada pela primeira vez no mundo. E mais isso vai ficar restrito à Grã-Bretanha por um bom tempo, né, Paulo? E o máximo que pode acontecer é os vizinhos ali da Europa ter acesso a essa vacina. Então, vamos torcer para a que está sendo desenvolvida aqui com a gente, com o Nubu Tantan, né? Que a gente tenha acesso a ela. Mas, inclusive, com custo melhor, né? Menor. Mas, o que a gente precisa focar agora, né? O que realmente, a razão de ser de estar aqui com vocês. No atendimento dessas urgências, né? Normalmente, a gente também tem muita confusão com o termo emergência e urgência. Como eu sou professorinha, vamos distinguir os dois termos, né? A gente, normalmente, a gente usa o termo urgência para situações de não risco de vida. E os termos emergência, quando a gente inclui a possibilidade de risco de vida, tá? Isso aqui no Brasil, essa dicotomia é bem clara. Já nos Estados Unidos, por exemplo, os artigos publicados, eles usam as duas nomenclaturas, apenas eles distinguem pela gravidade. Ou seja, eles consideram, por exemplo, a urgência um caso de hipersensibilidade dentinária. Entendeu? Então, o paciente não está acabado de dor. Ele simplesmente está com muita sensibilidade. Mas ele não está ali à base de analgésico, não está sem conseguir dormir, não está com aquele quadro característico da situação mais aguda. Então, eles consideram isso urgência. E quando o paciente está na nossa urgência, para eles lá, é emergência. Então, seria um quadro realmente agudo de uma pupite ou de um abscesso dentro do véu lá. Então, esses termos ficam muito confusos, às vezes, quando se traduz os artigos, porque a gente tem que traduzir de acordo com o que eles colocam lá. Mas não se preocupe, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar completamente à disposição de vocês quando a gente terminar. Eu acho que é melhor o final, não é, Paulo? Do que ficar parando, não é? Pronto. Então, vamos deixar no final. Então, existem algumas perguntas fundamentais para que a gente realmente caracterize essas urgências nossas e emergências americanas. Ou seja, essa situação, de fato, de dor aguda, de dor lancinante, de dificuldade que esses pacientes possam ter no seu dia a dia, não é? Então, qual seria, não é? Então, quais seriam essas perguntas, não é? Então, a gente teria que saber se esse paciente... Inclusive, a gente fez uso disso, não é, Paulo? Acho que vocês também, em teleconsulta, não é? Quando o paciente ligava para mim para marcar, eu antes fazia uma entrevista com ele pelo telefone. Agora já está menos essa situação. Não sei se isso vai voltar, se a segunda onda realmente se estabelecer no Brasil. Mas saber se aquela dor está dificultando a vida dele. Ou seja, se ele deixa de trabalhar, se essa dor está comprometendo a alimentação, o sono dele, as atividades diárias. Então, uma verdadeira emergência, uma verdadeira situação de necessidade de intervenção que não pode ser adiada, é exatamente essa de que o paciente fica completamente desequilibrado, evitando até as condições normais de trabalhar no seu dia a dia. Isso é realmente uma emergência que eles caracterizam lá, e aqui a gente é urgência, e que, de fato, o paciente tem que ser atendido imediatamente. Então, ele tem que procurar o primeiro posto de atendimento que puder, e nesse posto ele tem que ser, digamos assim, acolhido e cuidado, porque, de fato, é uma pessoa que está sofrendo muito. Tá, gente? Dor de dente não é, quem já teve sabe, não é brincadeira. Então, outra pergunta importante para caracterizar essa situação de necessidade imediata de atendimento. Há quanto tempo o problema está presente? Porque, muitas vezes, o paciente quer chamar atenção sobre si, quer ser atendido, né? E ele pode exagerar um pouco, e não está exatamente numa condição aguda naquele momento. Então, ele pode dizer, ah, eu já estou com esse dente que eu não aguento há um mês. Pronto. Acabou a emergência. Já não é, né? Ele precisa de atendimento, ele precisa de tratamento, mas isso pode ser marcado com calma, né? E isso pode ser, digamos assim, acompanhado, tá? Agora, uma verdadeira emergência, ela não dura mais que dois a três dias. Então, por isso que ele tem que ser atendido tão rápido, porque é dor, de fato, uma resposta inflamatória aguda, bem exacerbada. Então, ela tem um período que não passa os cinco dias, entende? Então, é nesse período que ele vai buscar ajuda. E é nesse período que nós precisamos estar disponíveis, né? Para ele, tá? E a outra questão é se ele já tomou algum medicamento. E se esse medicamento foi eficiente? Porque, geralmente, o uso de analgésicos comuns não resolve essas situações agudas, tá? A verdadeira emergência, ela não consegue ser mitigada pelos analgésicos comuns, tipo o doflexo, o dipirono, o novalgina, ou qualquer outro mais simples. Então, o paciente realmente não consegue passar o dia, porque nenhum tipo de remédio, muitas vezes até, tomam muitos remédios, baixam a pressão, tomam de forma, digamos assim, irregular, sem a prescrição de um colega, e acabam gerando problemas outros, né? Então, essas situações têm que ser bem balizadas, tá? Bom, o interessante é, nessa entrevista, você já tem um balizamento de como é que vai, quer dizer, se tiver alguém numa triagem para fazer essa checagem antes desse paciente ser encaminhado, né, Paulo? Ou para um serviço imediato de atendimento, ou para um paliativo, cuidados paliativos, até que ele consiga uma vaga no serviço, seria a baldagem ideal, né? Porque se realmente não é essa situação bem, digamos assim, exacerbada da dor, de fato, esse paciente, ele pode ser trabalhado com medicações sistêmicas e agendado para o atendimento no CEL, né? Normalmente, eu acho que é no atendimento do centro de especialidade para endodontia, se eu não estiver enganado, tá? Então, os estudos mostram isso. Então, com base nessas entrevistas, nos casos que não são tão, digamos assim, urgentes, tá? No caso, para eles, no americano, repito, para a gente aqui, seria uma situação que nem urgência ainda seria, então, o tratamento é considerado eletivo. Então, a prescrição de algum medicamento e o acompanhamento do paciente com a marcação, né? De uma futura consulta, de um atendimento, seria o suficiente. Então, vejam bem, eu não posso tratar a real situação aguda de um paciente que está sofrendo de dor, de fato, apenas com prescrições de anti-inflamatório, analgésico e antibiótico. Entenderam, né? Essa seria uma abordagem para os casos que não seriam uma urgência de fato. Ou seja, aqueles casos de hipersensibilidade ou de um desconforto, um caso que o paciente consegue trabalhar, consegue dormir, ainda ali está, né? Está sendo, digamos assim, administrado com alguma medicação, ou às vezes nem está tomando medicação, só ele não mastigar em cima e tal. Eu não estou dizendo que ele não precise de atendimento, eu não estou dizendo que ele não precise de cuidado, mas nessas circunstâncias não se caracteriza a real situação de uma necessidade imediata de tratamento e de acompanhamento naquele momento, tá, gente? Então, é bom que fique bem claro essas duas situações, tá? Bom, esses artigos, eles propõem protocolos clínicos para o gerenciamento dos atendimentos dessas emergências, né? Que aqui no Brasil a gente chama urgência, tá? E aí vem um protocolo que começa com enxaguatórios bucais, né? Esses enxaguatórios foram, digamos assim, referendados por artigos, como estão aqui embaixo. A cada recomendação, eu estou colocando embaixo um artigo apenas, tá? Existem outros, tá? Que ainda recomendam o bochecho com peróxido de hidrogênio. A gente sabe que isso criou uma polêmica, né, grande. Muitos descartaram esse bochecho. Hoje, na verdade, apesar de eu estar citando esse artigo, por exemplo, meus pacientes ou os pacientes que procurarem a gente na universidade, eles são aconselhados a levar sua escova, sua pasta de dente, escovar os dentes antes de entrar no consultório, entende? Como o professor Consolaro, o Alberto Consolaro, diz claramente, biofilme não se tira com o bochecho. Então, você precisa desorganizar a placa. Então, se você quer uma cavidade oral com menos microbiota, então é interessante que esse paciente faça uma escovação antes de iniciar o procedimento. Então, diminui muito essa microbiota, principalmente em qualquer tipo de atendimento odontológico. Mas, como a gente vai tratar, muitas vezes, infecção, é interessante que a gente atenue esse quadro da cavidade oral, porque já ajuda muito no restante dos procedimentos. Então, eu sou a favor do que o professor Alberto Consolaro coloca, em detrimento aos bochechos. Eu também acho importante o uso de um bochecho, mas esse bochecho após a escovação, de preferência, uma escovação feita no banheiro, longe da área, que ele vai ser atendido. Tá, gente? Enfim, é uma sugestão protocolar. A indicação, outra sugestão protocolar dos artigos, é o trabalho a quatro mãos, principalmente para minimizar a quantidade de infecção cruzada que pode haver. ainda dentro do quadro da pandemia, evitar as cuspideiras, evitar a seringa tríplice e minimizar os aerosóis o máximo possível. E nessa minimização dos aerosóis, entra, no caso da endodontia ou outros procedimentos, o uso do isolamento absoluto. É muito importante, tá, gente? É uma barreira, de fato, que protege o paciente e o profissional. Então, seria fundamental a gente tê-lo, ou seja, anestesiar o paciente, isolar o paciente, só depois remover a restauração e fazer o acesso da câmara por par, né? Esse é o protocolo que a gente segue, que a gente acredita e que a gente recomenda também, tá? Bom, na sequência desses protocolos que estão sendo, digamos assim, utilizados, né, e sugeridos, acho que eu pulei aqui dois, deixa eu ver se foi, limpar o campo operatório, que isso aí é um protocolo, não é por conta do COVID, a gente já deveria, estar fazendo isso, não é só botar o isolamento, o ideal é que você depois passe um peróxido de hidrogênio a 30%, a 30 volumes, aliás, que é a 3%, e depois o hipoclorito de sódio a 2,5%. Então, você descontamina e vai trabalhar. Isso também é sugerido em artigos científicos e o acesso deve ser feito com pontas de amantada estéreo, com o dente isolado, de preferência, e também com o uso de aspiradores bombas a vaco. Eu sei que nem sempre a gente vai ter isso no serviço, sei das dificuldades de manutenção, de verba para isso, mas a gente tem que entender o que é que seria a abordagem ideal. Então, se eu não tenho uma bomba a vaco, um sugador de saliva, que você reveza com o paciente, né, mas isso é importante, porque fica complicado atender, remover material do dente com isolamento absoluto sem ter uma cânula aspiradora. Então, isso faz parte desse protocolo também, fazer a sucção do material removido à medida que você vai acessando a câmara por par. Bom, evitar ultrassom, isso aí também já está bem se alimentado, porque o ultrassom, ele também expira aerosóis e respingos, né, e de uma maneira geral, nesse período ainda, é um momento, período ainda, é um momento que a gente deve evitá-lo, e aplicação de bomba a vaco ou de um bom sugador, né, durante todo o procedimento, né, mas aí sempre a limpeza do campo operatório, conforme a gente falou com peróxido de hidrogênio e depois hipoclorito, isso antes da gente começar a abrir esse dente, antes da gente acessar esse dente, tá? Então, é, digamos assim, a abordagem inicial. E aí, um outro protocolo, esse mesmo protocolo, ele faz uma recomendação técnica, e depois eu vou destrinchar essa recomendação, mas eles comentam, e com base em outro estudo que foi publicado, que eu já passei rapidamente sobre ele, eu não comentei profundamente, mas uma avaliação que foi feita no mundo, né, sobre vários atendimentos odontológicos em casos de situações agudas, né, de emergência, e a maior parte desses acometimentos eram na ordem da pulpite. A pulpite irreversível, sintomática, ela foi mais presente nessas urgências, nessas emergências, do que os abscessos. E aí, a recomendação para que o trabalho seja rápido, eficaz, e possa gerar um bom resultado a curto prazo, ali para aquela situação de inflamação aguda da polpa, seria a intervenção com uma pulpotomia, e não com uma pulpectomia, mas sim uma pulpotomia, ou seja, é um tipo de abordagem conservadora, que nesse caso, mesmo sendo diante de uma pulpite irreversível, onde ela não estaria mais indicada na rotina, né, do nosso consultório, mas diante de uma urgência, diante de uma situação aguda, ela tem uma taxa de sucesso muito boa, de controle da dor, e é claro que esse paciente depois teria que continuar esse tratamento, marcando no céu a continuidade desse trabalho, mas diante de poupas vivas, a pulpotomia continua sendo uma boa recomendação, tá, que os estudos apontam como sendo de altas taxas de sucesso no controle da dor, né, essa pulpotomia, ela é feita na sequência da abertura coronária, com curetas afiadas, com irrigação à distância dessa cavidade pulpar, à distância, com hipoclorito de sódio, que pode ser a 1% ou a 2,5%, na sequência, isso vai facilitar muito para a parada do sangramento, né, porque ele é um solvente de matéria orgântica, você só não pode botar esse hipoclorito dentro do canal, você tem que irrigar à distância, para que ele fique ali afeito só à câmara pulpar, para descontaminar aquela pulpa coronária que você vai remover, e depois um soro fisiológico, para atenuar o processo, a amostasia fisiológica, e aí a cobertura biológica que for possível dentro do serviço que você estiver inserido. se você tiver um otosporin, que é uma autossolução à base de corticoide antibiótico, você pode colocar uma pelota de algodão estéreo bem encharcada nesse otosporin, deixar ali na entrada dos canais e selar a cavidade com um agente selador, e esse paciente ser encaminhado para marcar a continuação da endodontia no selo. Então, fica essa recomendação que é baseada em um protocolo internacional de vários estudos publicados. Em caso de necroses, ou em casos vitais, ou da preparação endodontica, é necessário, ou seja, quando a pulpotomia não tem espaço, e que essa situação aguda é muito exacerbada, e que você pega o paciente num quadro de transição, ele tem sintomas de pulpite, mas já é transitando para uma, que a gente chama de necrobiose, então a intervenção tem que ser mais incisiva, mais profunda, e aí, nesse caso, a excelência do uso da mecanização do preparo, sabe? E aí, eu realmente, eu tenho muita fé de ainda ver isso instituído dentro do Estado de Pernambuco, é um Estado de vanguarda, é um Estado que sempre se preocupou com as pessoas, e a gente espera de ter governantes que tenham mais sensibilidade quanto a isso, o uso do instrumento mecanizado é realmente valiosíssimo para agilizar a pulpectomia, ou seja, o preparo de canais, e numa situação de urgência fundamental, porque você trabalha mais rápido, remove a causa da dor do paciente, isso é que é ideal, então isso seria uma economia de tempo, e também de riscos, de riscos de contaminação, principalmente se concomitantemente foi usado um localizador, um localizador eletrônico, uma odontometria eletrônica, então tudo isso também seria viabilizado em melhor qualidade para esse paciente, então fica também essa observação que os protocolos recomendam, protocolos, como eu falei, que estão embasados em evidências, em estudos publicados e referendados para o mundo inteiro, não é só para o nosso SUS, e não é só para o SUS, referendado para o atendimento dessas situações agudas da polpa e do periápice, independente de ser uma situação do serviço público ou de uma situação de consultório odontológico, não se distingue atendimento de saúde ao ser humano, como eu já falei no início, por classe social, enfim, então esses protocolos são evidências que embaseiam as nossas atitudes terapêuticas, isso é muito importante, para a gente sair dos achômetros, não é, gente? Ah, porque eu acho, ah, porque eu sempre fiz assim, não é? Tem um caso assim bizarro de um ex-aluno meu, Paulo, que era do interior, ele fez, professora, eu sempre, lá no meu interior tem um charlatão que ele usa fluido de bateria dentro do dente do paciente, mata tudo, professora, o paciente fica ótimo, não sente mais dor nenhuma, quase que eu digo, é porque ele vai quase a óbito, não é, meu filho? Porque é tão tóxico um negócio que não sei nem como é que ele consegue raciocinar depois, né? Mas, pois é, tem isso, né? Então, a gente não pode ficar, digamos assim, perpetuando esse jachismo, gente, pelo amor de Deus, que vai desde a colocação de fluido de bateria de carro dentro de um dente, né? Até outros jachismos que a gente sabe que são extremamente bizarros e que as pessoas ficam alimentando, ah, porque eu sempre fiz e sempre deu certo. Por exemplo, abrir um dente com necrose e abscesso, aí a pessoa abre e deixa aberto. O ser humano não estuda nada de microbiologia, porque achar que você vai resolver um problema do paciente deixando o dente aberto na boca, né? É, assim, um contrassenso da ciência, mas muita gente diz que sempre fez e sempre funcionou. Aí eu digo, é, você sempre fez errado e não funciona, porque você nem tem condições científicas de dizer que funcionam ou não, diante do seu axômetro, né? E por aí vai. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Então, quando a gente aborda, é importante chamar atenção, depois do tratamento disso, dessa fase aguda que ele vai ser encaminhado para continuar esse tratamento depois, que você tem que gerenciar a expectativa do paciente, porque ele pode achar que quando passar anestesia, ele já vai estar no céu, maravilhoso, está tudo bem e tal. Nem sempre isso acontece, como abordagem de urgência tem que ser uma abordagem breve, muitas vezes você ainda pode, o paciente pode continuar com sintomatologia durante algumas horas, então você pode prescrever um analgésico anti-inflamatório para aquelas primeiras 48 horas, 72 horas, que ele ainda pode sentir incômodos naquele dente. É lógico que não será mais naquela magnitude que ele procurou, mas ele pode ficar preocupado, a senhora mexeu ontem, mas hoje ainda está incomodando. Sim, meu amigo, porque isso é um processo, o senhor está tomando a medicação, daqui a uns dois, três dias, isso vai melhorando. Se não melhorar, inclusive você já deixa isso assegurado a ele, daqui a no máximo 48, 72 horas, se o senhor não estiver se sentindo confortável, volte aos serviços de atendimento de urgência, entende? Porque não está dentro do padrão. A questão do padrão passa pelo que é possível você fazer no atendimento de urgência, quais são as condições que você tem para trabalhar naquele paciente. Então, se você não tem muitas condições, se não está funcionando sua caneta de alta rotação, por exemplo, você não vai ter como atender essa urgência. Tente encaminhar para um posto que realmente consiga intervir. Não é à toa que nós somos cirurgiões dentistas, nós somos intervencionistas, intervencionistas de prevenção de problema, intervencionistas de curativo do problema, tratamento do problema, tá? Porque nós somos cirurgiões, nós não ficamos atrás de um birô passando receita e solicitando exames. Isso é da seara de uma parte da medicina, que não é intervencionista, tá? Mas nós somos. Então, e não vejo isso de forma negativa, principalmente diante de uma dor de dente. Eu tenho que intervir. Não adianta eu prescrever um remedinho quando o paciente está com muita dor, né? Então, se ele fosse resolver, se esse remedinho fosse resolver, meu amor, ele já tinha resolvido na primeira farmácia que ele encontrasse pela frente, porque você sabe, brasileiro é, né? Técnico de futebol, brasileiro é, médico, né? Porque ele se automedica por todos os lados e a gente tem uma certa, digamos assim, uma certa conivência com isso, porque não existe uma regulamentação mais forte, agora que a gente está tendo uma regulamentação melhor dos antibióticos, né? Mas os anti-inflamatório analgésico, eles compram em qualquer lugar, né? Então, se esse remedinho que você está passando fosse funcionar, ele já tinha ido atrás de alguma, a não ser que ele não tenha condição financeira nenhuma de comprar um nemizulida da vida, né? Genérico, que ele precise da sua prescrição para pegar esse remédio dentro do SUS, tá? Mas isso aí, se o caso for de urgência aguda de pulpite ou de abscesso, isso não vai resolver. Pode ficar tranquilo que não vai resolver, você tem que intervir, então tem que ser o posto de atendimento, se você está inserido nesse contexto de atendimento de urgência, você tem que realmente ter um mínimo de condição, ou seja, uma caminheta de alta rotação funcionando para que você possa, uma anestesia com vaso constrictor para anestesiar esse paciente, abertura coronária e o acesso a essa cavidade pulpar e o trabalho de acordo com cada diagnóstico, que é isso que a gente também vai falar com vocês agora, tá? Agora, uma boa intervenção é nesse momento, na sala de espera, eu gosto muito de fazer, quando é possível, também na universidade, ministrar um analgésico ou um anti-inflamatório antes dele entrar mesmo para ser atendido, sabendo que pela entrevista ele está com o caso de realmente urgência, muita dor, tá? Então, existem duas possibilidades, ou você prescreve e já dá, né, para ele, você teria que ter lá para dar, você já daria, logicamente, antes sabendo como é que, se ele tem alguma comorbidade, se ele tem alguma contraindicação, alguma alergia, mas a gente tem a possibilidade de administrar uma dipirona de um grama, que é muito bom se ela fosse dada antes do atendimento das urgências, ou uma dexametasona de quatro miligramas, caso o paciente seja alérgico à dipirona, tá? Porque você vai ter aí um anti-inflamatório hormonal que tem uma ação de quase 24 horas, ele pode, ele vai continuar agindo depois, ele vai potencializar, ele não é caro, tá? O atendimento da zona de quatro miligramas, o serviço tem condições de ter, porque ele é relativamente barato, tá? Assim como a nova algina, né? E isso ajudaria muito na anestesia do paciente, na manipulação do tecido inflamado e no pós-operatório imediato, tá? Fica também, tem evidências quanto a isso, fica a minha sugestão. Aí eu sugeri dois anti-inflamatórios, um hormonal, que é a dexametasona, e o outro seria um inibidor de prostaglandina, mas algumas pessoas podem ser alérgicas, no caso do imezolida de 100 miligramas, e sendo alérgico poderia fazer uso da dexametasona, tá? E essas abordagens atenuam o paciente, o sofrimento do paciente no atendimento dessas emergências, tá? Bom, além da gente ter todos os cuidados com a prevenção, né? Que é colocada de toda a descontaminação, toda a paramentação nossa, dos funcionários, e o tempo de COVID deve ser cada vez mais valorizado, mas a gente não pode esquecer que isso é para ser valorizado sempre, né? Toda a paramentação nossa e do nosso colega que trabalha ao lado, assim como a proteção do paciente, isso aí devia ser uma obrigação do serviço público de oferecer, né? Mas a gente sabe que às vezes não depende do serviço, não depende do coordenador de saúde bucal, não adianta dar nele, porque ele não vai fazer milagre, né, Paulinho? Ele não vai fazer milagre, eu acho que ele já faz, viu? Por tudo que eu já ouvi falar desse cara, mas esse cara, isso para mim não é novidade não, conheço de outros carros, abaixo. Bom, enfim, e a dor, é bom, aí começa a desconfigurar um pouquinho os slides, que os meninos já tinham me prevenido, mas vocês estão vendo aí que eu estou ressaltando agora a abordagem da dor endodôntica, tá? Que é o que a gente mais quer focar. Questões fundamentais, né? Que a gente não pode se, digamos assim, se furtar a ter, tá? Eu tenho que fazer essas cinco perguntas antes do atendimento dessa urgência. Primeiro, essa dor, a origem da dor é odontogênica, por favor, observem isso, e para isso eu preciso fazer um diagnóstico, né? Então, nós não somos técnicos, nós somos profissionais de nível superior, tá? Então, a gente tem que pensar, refletir sobre tudo que a gente aprendeu nos bancos da universidade, mas não só no que a gente aprendeu lá, né? Porque se eu fosse refletir sobre isso há mais de 30 anos atrás, eu não lembraria mais de nada, tá? Então, eu só posso refletir se eu estiver sempre estudando, né? Se eu, de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, pegar um livro, dar uma lida, então, nós teríamos obrigações de fazer isso constantemente, mas muitos colegas terminam a faculdade e simplesmente acham que não precisa mais estudar o resto da vida, aí fica muito difícil, né? Não tem educação continuada que chegue na cabeça dessa criatura e abra o cérebro, não vai ter, porque se não faz o uso das suas faculdades intelectuais para sempre estar se atualizando ou pelo menos recordando o que estudou na universidade, fica muito complicado. Então, a gente tem que entender que eu sou um profissional de nível superior, tenho que fazer diagnóstico, depois que eu faço o diagnóstico é que eu instituo o plano de tratamento e a intervenção. lógico, principalmente diante de uma situação de urgência. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso ter dores excruciantes que não são de origem odontogênica, mas que se refletem no dente. Eu vou dar um exemplo, sinusite, por exemplo, tá? Sinusite pode deixar a pessoa transtornada de dor e localizar a dor no pré-molar superior, no molar superior e ficar tão estressado que vai procurar um dentista, porque o paciente não tem a obrigação de saber desse diagnóstico. Outra dor que pode ter uma relação com outro processo muito perigoso, só como outro exemplo, é o infarto, infarto miocardo, pode se refletir na mandíbula e o paciente achar que está tendo uma dor de dente, quando na verdade ele está infartando. Aí imagina se você, como profissional de saúde em nível superior, não sabe distinguir uma dor odontogênica de uma dor que não tem a ver com o dente. Você pode nem saber ser cardiologista para saber se é um infarto, mas pelo menos você tem que saber distinguir se é de dente ou não é de dente essa dor deste paciente. Então, precisa conversar com o paciente, ouvir o paciente, olhar o paciente, cuidar do paciente, prestar atenção no que o paciente traz para você. Você não pode ser mecânico apenas, tá? Então, a partir daí, se é dental, se é de origem odontogênica, essa dor, ela vem de uma polpa viva ou ela vem de uma necrose pulpar que está repercutindo nos tecidos periapicais esse processo inflamatório. Sim, porque a inflamação é a causa da dor, tá? A inflamação, ela pode estar na polpa se a polpa for viva. E a inflamação, ela pode estar no ligamento periodontal, que também tem um tecido conjuntivo semelhante à polpa e que está ali vivo. Aliás, por favor, evitem dizer, repetir esse absurdo que um leigo pode repetir, mas o dentista não deve, que o dente fica morto na boca. Dente nenhum está morto na boca. A polpa mortificou-se, a polpa necrosou, mas o dente tem uma implantação alveolar de vida. Se o dente não tivesse essa implantação alveolar, se ele realmente estivesse morto, o paciente pegaria o dedo e tiraria o dente da boca. Então, imagina você como profissional superior chegar para o... Ah, esse dente já está morto. Ainda tem... O desplanto, dizemos, precisa nem anestesiar, está morto. Eu não aguento. Eu juro que eu não aguento. É o fim da ignorância odontológica. Então, vamos acabar com essas coisas que denigrem tanto a nossa profissão por conta de profissionais que tem esses tipos de reflexões e falam isso abertamente dentro dos consultórios com seus pacientes. Está errado. O dente não está morto. Repito, o dente está inserido no alvéolo com toda a vitalidade e exuberância orgânica de um tecido conjuntivo extremamente inervado, vascularizado, celularizado, que se encontra ali implantando o dente na arcada dentária. Certo? Pois é. Então, esse tecido é que vai inflamar e vai gerar as alterações periapicais, nos casos de necrose por par. Então, tem que saber distinguir onde está essa inflamação, se é na polpa ou se é no ligamento periodontal. Terceiro, o processo álgico, essa dor, é devido primariamente a uma inflamação ou a uma infecção? Que, na verdade, essa terceira situação, ela complementa a segunda, né? Porque quando essa dor é de origem inflamatória, pulpar, você tem uma grande tendência a ter ali uma polpa viva. Quando essa dor, ela advém de uma infecção dessa polpa, ou seja, a necrose com infecção vai repercutir no ligamento periodontal, tá? E quarto, aí, ainda complementando essas duas perguntas, a dor é de origem pulpar ou perirradicular, né? E aí, a partir daí, a gente também distinguir se há algum componente periodontal, de origem periodontal, porque muita gente confunde abscesso periodontal com abscesso dento alveolar, tá? Então, tudo isso cabe a nós profissionais fazermos as distinções, diagnóstico diferenciais, para isso, você tem que estar feito a toda semiotécnica odontológica, teste de sensibilidade, teste de percussão, palpação, conversa, diálogo com o paciente, anamnese, não é isso? Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Aqui, um trabalhinho nacional da RFO publicado, que eu achei muito interessante para a comunidade, nós que somos funcionários públicos, e ele teve como objetivo avaliar o conhecimento dos cirurgiões dentistas que trabalham na atenção primária à saúde acerca do diagnóstico e condutas a serem tomadas nas urgências endodontas. Olha o susto que dá. A quantidade de acertos dos participantes foi baixa nas perguntas selecionadas, as quais eram vinculadas aos conhecimentos sobre urgências em endodontia, gente. Então, os acertos, eles variaram entre 27,3% a 68,2%, com a tendência maior, a prevalência maior a ser baixa, o acerto ser baixo. Então, vejam que, de fato, nós precisamos estudar. Então, essa baixa quantidade de acertos foi relacionada às variáveis com sexo, idade, tempo de formado. Essas variáveis às vezes me comodam, porque são variáveis demográficas que todo estudo epidemiológico tem que ter, claro, para ver qual é essa população que está sendo analisada, mas é bom a gente focar no que realmente é esse resultado, que é como está na conclusão aí que vocês estão vendo. o cirurgião dentista deve estar preparado para lidar com urgências desde a sua formação acadêmica, considerando a baixa quantidade de acertos nas perguntas feitas a esses dentistas acerca dos atendimentos de urgências endodônticas, atualizações constantes como essa que nós estamos fazendo aqui, por isso que eu quero dar os parabéns a Paulo por essa iniciativa, porque, de fato, essa educação tem que ser continuada. Eu estudo todo dia, eu estudo todo dia, e eu tenho o privilégio de dar aula às pessoas e isso para mim é um privilégio porque me obriga a estudar mais ainda, porque eu preciso estudar para poder ensinar, então é a vantagem de ser professor, mas quem não é tem que entender que quando está cuidando de uma pessoa ela precisa estar competente para isso, quando está competente ela tem que saber o que está fazendo, enfim, mas chegando no ponto que todo mundo quer, vamos conversar sobre esse diagnóstico e o plano de tratamento de cada situação dessas urgências, tá? E aqui eu quero deixar claro as fontes que eu uso, porque eu acho importante saber das fontes, porque isso são as evidências que a gente usa, e essas evidências eu uso na pós-graduação, eu uso na graduação, assim como eu estou usando com vocês agora, não estou atenduando nada, porque vocês são como eu, profissional de saúde da rede pública, o contrário, acho que a responsabilidade talvez seja até maior nossa, porque essas pessoas não têm a menor condição de buscar outro atendimento, então cabe a nós dar o melhor realmente do que a gente pode dar e esperar que a gente tenha respaldo disso, isso é que logicamente para dar o mínimo de condição de atendimento a gente tem que ter respaldo logístico para isso, claro, no posto de saúde que a gente trabalha. Mas eu vou considerar sete apresentações consideradas na evidência científica do livro Caminhos da Polpa que é um clássico da Endota Tulipa, tu lembra disso, Paulo, Caminhos da Polpa? É um clássico da Endota Tulipa, ainda bem que ele é revisitado, quase dois em dois anos e ele é reeditado, viu Paulo? Então não é tão, ele é reeditado. Tem um pouco corrido bastante. A Bíblia, a Bible, a Bible. Bom, essa daí é a última edição deles, que é a edição em 2017, mas já está para sair outra agora em 2022 e essa edição é essa que eu estou usando agora, porque é a que vocês vão ter disponíveis, inclusive vocês encontram isso também na internet e essas edições vocês já conseguem encontrar às vezes num valor bem baixo, bem baixo e que serve para você se atualizar a qualquer hora. Por exemplo, estou no serviço público, quebrou a caneta e a autorotação, abra ali no celular e vai estudar, meu amor. Faz alguma coisa de bom para você, por você e para as pessoas que você cuida. Enfim, eu estou aqui mostrando para vocês a evidência que eu uso e eu prefiro usar essa evidência, por quê? Porque ela é uma evidência pautada em ensaios clínicos, randomizados, duplo cego, que é considerado padrão ouro para todo o atendimento das emergências, no caso do que a gente chama urgências no Brasil e no mundo, tá? No mundo, certo? Ninguém é melhor do que ninguém nesse sentido, né? E aí vai essas sete apresentações. A primeira delas a gente vai pautar nas pulpites, mas sempre lembrando que endodontia a causa da dor na grande maioria das vezes é de cunho inflamatório, tá? Então guarda sempre isso aí, eu vou atuar nesse processo inflamatório, como sempre, aqueles sinais da inflamação, dor, calor, roubou o tumor e ausência de função, dificuldade em mastigar em cima, né? Tudo isso também consta dessa inflamação. Agora, essa inflamação, ela está na polpa ou no periápice? Entenderam? Se ela está na polpa, eu vou ter uma polpa viva. Se ela está no periápice, posso ainda ter polpa viva no processo de transição entre aquela pulpite lancinante e início de uma periodontida pical, mas também já posso estar com as repercussões purulentas no ligamento periodontal dessa situação de infecção endodôntica, tá? Então, a gente sempre tem que estar trabalhando nessas duas premissas, ok? Então, diante dessa causa de dor, a gente sempre tem que lembrar um pouco da academia do que é essa dor. Do que caracteriza essa dor? A dor pulpa? A dor pulpa, vamos lá, né? Quando essa dor é pulpa, ela é uma dor noceptiva. E o que é que essa dor significa? Uma dor que é provocada por algum tipo de estímulo nesse tecido, ou seja, a cárie, que infelizmente é a nossa grande vilã ainda no Brasil, né? Por mais que se trabalhe ainda, é a nossa grande vilã. Essa cárie vai liberar, essa microbiota da cárie vai liberar toxinas pelos túbulos dentinários e que vão atingir, mesmo que indiretamente, esse tecido pulpa, tá? Então, vai causar um dano pulpa, esse estímulo da microbiota da cárie, ou da infiltração, ou de uma restauração que foi trocada recentemente e ficou, deixou o dente extremamente sensível ao ponto de ele começar a ficar extremamente com muita dor, né? Então, pode também ser uma troca de restauração profunda, pode, tá? Então, qualquer estímulo, né, que gere uma reação inflamatória, encascada, desse tecido pulpa vital, nós estamos diante de uma dor no susceptível, certo? Então, essa dor, ela vai ter como, digamos assim, repercussão dois tipos de fibras nervosas, não esqueçam nunca disso. E por que a titia tá enchendo o saco de vocês com isso? Porque se você entender que fibra tá sendo estimulada, você vai entender se se trata de uma dor que tem que ser imediatamente atendida e trabalhada ou se é uma dor que o paciente possa esperar. se é uma dor que eu posso fazer uma pulpotomia ainda nesse paciente ou se uma pulpotomia só não vai resolver o problema e eu tenho que fazer a pulpectomia mais profunda, tá? Então, quando eu sei que tipo de fibra nervosa eu estou, está sendo estimulada por aquela processo inflamatório, eu vou entender todo o diagnóstico e o plano de tratamento. É por isso que a gente tem que estudar, entendeu? Para entender todas essas associações. Então, das fibras noceptivas, nós temos que são sensores da dor que vão levar essa estímulo para o sistema nervoso central, nós temos dois tipos de axônios, tá? Nós temos as fibras delta A que são mielinizadas que conduz dor de forma rápida, aí você vai pensar, eita, então é essa fibra que vai gerar aquela dor aguda lancinante, não. Essa é a fibra que mostra a dor da hipersensibilidade dentinária, ok? Presta atenção. E a segunda fibra é a fibra tipo C amielínica, que tem uma condução do estímulo doloroso para o sistema nervoso central de forma lenta. Aí você vai dizer, ah, então, essa daí, como é que pode ser essa se ela passa essa condução de forma lenta? Mas é ela mesma, é essa fibra C que é a causadora da grande dor pulpar, não é a delta A, então, onde é que está configurado essas duas fibras? Essas fibras, elas entram pelo forame apical, elas entram pela polpa e aí elas vão se ramificar do feixe vasculonervoso que penetra no tecido pulpar pelo forame, né? E elas vão sendo conduzidas dentro do tecido pulpar e nessa região aqui da câmara pulpar nós vamos ter uma anastomose da distribuição dessas fibras e também da vascularização dessa polpa. Só que quem chega na inervação da polpa coronária é as fibras delta A, são elas, são as fibras delta A que chegam até a porção coronária da polpa. Então, quando você estimula ou tem uma cara de colo, uma retração gengival, uma restauração que foi trocada e começa a incomodar com água gelada e fica aquela sensibilidade quando o A entra, aquela sensibilidade quando mastiga um picolé dá aquela parada assim, essa dor é provocada pelas fibras delta A. Essa dor é provocada pelas fibras delta A. Fibras essas que moram na câmara pulpar, certo? E que, portanto, elas vão refletir dor provocada, né? Dor de hipersensibilidade não é, não vai ser dor de agudizações extremas de urgência, não, tá? Então, para essas dores aí de hipersensibilidade pulpar, uma intervenção, digamos assim, conservadora é tranquila, é só você restaurar o dente ou se houve uma fratura e está expondo, você vai ter que avaliar se vai fazer um capeamento direto, se vale a pena, ou se tem que fazer uma pulpotomia pela exposição pulpar estar muito extensa, quanto maior a exposição pulpar, melhor a intervenção da pulpotomia do que do capeamento direto, capeamento direto deve ficar restrito às exposições menores, mais delicadas para dar certo, tá? Enfim, então, eu estou falando de uma abordagem numa situação de hipersensibilidade, né? Para essa, aí vale a pena abranger apenas a pulpa coronária. Agora, quando a gente fala, né? Das fibras delta A, eu tenho essa abordagem. Quando eu falo das fibras tipo C, que são essas em verde aqui, elas não alcançam a câmara pulpar. Elas ficam dentro da pulpa radicular. Entenderam? Então, se você fizer só uma pulpotomia, você não tira parte do tecido que tem a inervação com as fibras tipo C. Então, se você só fizer uma pulpotomia, no caso de dor lancinante, dor espontânea, dor de subir parede de pupite, não adianta só a pulpotomia, porque esse paciente vai continuar com dor. Por quê? Porque as fibras nervosas que estão demandando essa sintomatologia estão no âmago da pulpa radicular. Então, neste caso, eu tenho que fazer a pulpectomia completa. Então, entenderam a fisiologia da dor, do processo inflamatório da solução do problema. Então, não é meu achismo que vai dizer vou fazer pulpotomia em todas as urgências de poupa-viva. Não. Você tem que entender quando é possível lançar a mão desse artifício ou não. Então, mais uma vez, as delta A são mielinizadas de condução rápida e normalmente elas estão associadas à situação de dor aguda pulsátil, típica de estimulação dentinária na poção coronária, ou seja, dores provocadas, agudas, desagradáveis, mas não são dor de urgência endodôntica. E na sequência, a gente também já falou das fibras tipo C, essas sim são fibras de condução lenta e que existem mais na pulpa radicular, como eu falei. E aí, essas sim provocam, transmitem a dor excruciante, difusa, típica da pulpite irreversível sintomática. Então, se eu estiver diante realmente de uma intervenção num tratamento de uma urgência endodôntica, são elas que vão estar ali, digamos assim, mandando o recado e mandando toda a informação transmitindo essa dor para o sistema nervoso central do paciente, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que intervir. Bom, dada essa desse introit, então, a gente tem as sete intervenções que eu falei, as sete apresentações que eu falei para vocês, que a gente usa como abordagem científica dentro de um protocolo de evidência científica, como eu falei para vocês, que servem, que geram guides, geram protocolos que servem para ser usados do Iapoque ao Chuí, do Alasca ao Chile, tá? Onde você estiver, da África à Suécia, são esses os protocolos que foram gerados por evidências. O bom de estudar e seguir evidências é que se você for trabalhar lá na Groenlândia, você pode fazer as mesmas coisas que você faz aqui, tá? E são essas sete abordagens. As duas primeiras são a pupite, como eu já vinha falando, pupite com periápice normal e pupite com periápice comprometido. Prestem atenção que tem uma diferença, né? A pupite com periápice normal, ela não tem dor à percussão e a pupite com periápice, digamos, dolorido, ou seja, quando eu mastigo, dói e tem pupite, aí eu já tenho uma periodontite apical sintomática associada à pupite e é assim. Depois eu vou ter aqui três condições também ambulatoriais relacionadas à dor das necroses, sem edema e com edema instáveis e, finalmente, as duas últimas não são da nossa Seara em termos de ambulatório. São os casos de edemas na forma de celulite e celulite, gente, tem que ser encaminhado para internação hospitalar. Acho que isso aí todo mundo sabe, está bem consciente, porque o risco de morte é grande, tá? Então, aí quem vai pegar esses casos são os bucomaxilos nos hospitais, o paciente vai ser internado, vai ter que usar antibioterapia sistêmica e isso tudo demanda uma necessidade focal na vida mesmo desse paciente. Aqui a gente pode chamar em situações de emergência. Essa sexta e essa sétima são os abscessos que formam as celulites e que podem fechar as vias aéreas desse paciente, tá? Enfim, então nós vamos nos dedicar aqui nesse final de palestra, né? Nesses cinco últimos itens, tá? Esses primeiros cinco itens, que é o que vocês fazem uso e que vão fazer nos ambulatórios. Como eu já falei antes, os dois primeiros são as pulpites, né? Então, essa pulpite irreversível com periápice normal, o paciente vai ter dor espontânea, né? Mas também pode ser intermitente, aquela dor que vai e volta e em que a exposição a temperaturas extremas, tipo o frio, né? Provoca episódios óleos intensos de dor e podem prolongar essa dor mesmo após a fonte do estímulo ser removida, né? Então, quando essa dor ela é estimulada, mas não é mitigada, ou seja, ela pode até ser provocada, mas ela continua, nada faz ela voltar, então esse paciente realmente é um pulpite irreversível. O tratamento tem que ser um tratamento, no caso, né? Pra gente, aqui a gente chama tratamento de urgência, como eu falei, eu tô traduzindo do artigo em inglês, por isso que aparece a emergência, que eu já distingui as duas semânticas, né? Remoção completa da polpa inflamada é o que eu preciso fazer. Remoção completa da polpa inflamada. Então, diante de uma pulpite irreversível, com dor espontânea, dor que pode até inicialmente ser desencadeada, mas depois não melhora, com analgésico, e que, portanto, é bem forte nesse paciente, eu preciso remover a polpa toda, tá? Com exceção, preste atenção nesse vermelhinho aqui, com exceção dos dentes com risogênese incompleta. Dente com risogênese incompleta, você não ouse tirar a polpa radicular deste paciente, por favor, tá? Se ele chegar com essa pulpite, você faz pulpotomia. Ah, por que é diferente no paciente adulto? Porque o ápice, a saída foraminal de uma criança com risogênese incompleta, favorece uma vascularização mais transitória, mais irritada, mais tranquila, e com isso, o escoamento de toxinas do processo inflamatório, entendeu? Por isso que a polpotomia numa criança com exogênese incompleta é muito mais favorável, mesmo numa situação de urgência de pulpites, tá? E, logicamente, que se eu tiver num consultório odontológico, se eu fizer essa abordagem, eu posso obturar na mesma sessão. Como eu falei para você, né, Paulo? Se eles trabalhassem com reciprocante, lima única, cones pareados e localizador, eu quero um dia ver isso no subiço público, né, muito, e quando nossos gestores entenderem que isso é economia de tudo, de material, de tempo, de vida das pessoas, de qualidade de vida das pessoas, quando eles entenderem isso vai ser ótimo, né? Só que tem que ter uma planilha, assim, muito, né, com um economista muito voltado para essa área de saúde, né, porque, de fato, não é uma especialidade muito bem vista pelos economistas, mas deviam ser mais, digamos assim, preocupados com isso, né, a gestão do dinheiro público, né, no atendimento de saúde, eu acho que isso é urgente, urgente, porque senão fica se repetindo os mesmos protocolos antigos que nunca resultaram em soluções, digamos assim, abrangentes para a população, né, e fica sempre nessa retórica, tá? E, finalmente, se o canal for concluído em uma data posterior, ou seja, não conseguir terminar o preparo, não estou usando um instrumento rotatório reciprocante, então, medicar esse canal com pasta de hidroxicalcio é o que as evidências recomendam, por quê? Porque na hora que eu boto uma pastinha de hidroxicalcio, as chances de desenvolver infecção dentro desse canal que ainda tem resto e polpa, diminui muito, de acordo com os estudos, entenderam? Então, uma pastinha de hidroxicalcio, gente, hidroxicalcio pro análise, aquele pozinho baratinho, você pode remover parcialmente essa polpa, pelo menos o máximo que você puder, e isso pode ser feito até com um instrumento manual, né, que já foi feito muitas vezes, com um instrumento manual, aqui a gente sabe disso, e nesse caso, na hora que a gente faz essa remoção, mesmo com um instrumento manual, depois faz essa pasta. Essa pasta pode ser feita até com anestésico estéreo da seringa Carpuri, tá? Então, não é nada sofisticado, não é nada tão complicado assim de fazer, ok? E pode ser levada ao canal com a lima que você tiver ali ao seu alcance, né, principalmente em canais de maior volume, tá? Então, isso aí é uma coisa que se mantém, pode ser feita, e é uma abordagem bem legítima. A outra condição da pulpite é aquela em que, além dessa pulpite, além da inflamação da polpa, eu já tenho também uma inflamação no ligamento periodontal. E aí, o paciente traz também a queixa de dor à mastigação. Então, além de dor espontânea, dor excruciante, que começou desencadeada e depois não passou mais, ele também vai ter uma necessidade de um ajuste oclusal. Você, além de intervir removendo a polpa completamente, você, depois que colocou a pasta hidroxical, se selou, você deve tirar esse dente de oclusão traumática, uma redução, um ajuste. Vejam, não é tirar o dente de oclusão, é ajustar a oclusão do paciente para que não haja uma intensidade de mastigação maior em cima daquele dente, porque existe um edema no ligamento periodontal pelo processo inflamatório que está ali instalado. E esse edema faz com que esse dente extrua um pouco da cavidade. Por isso que você precisa fazer um ajuste. Então, olha isso antes do paciente sair da cadeira. Então, de uma maneira geral, os sintomas dessas pupites irreversíveis sintomas, são variáveis, ou seja, pode durar horas a minutos, a localização da dor pode ser difícil, ele pode não saber dizer qual dente que dói, os estímulos frio e quente podem prologar a dor, tá? Em casos de avanços, por exemplo, quando você sente o frio pode, uma dor muito forte, o frio pode diminuir a dor, se o paciente chegar dizendo que só melhora a dor quando ele chupa gelo, você está diante da pulpite irreversível sintomática mais forte, naquela fase mais lancinante, naquela fase final, tá? Essa daí, você tem que remover a culpa toda, não dá para fazer pupotomia apenas, ok? Então, diante dessas pulpites, de fato, pulpite que a gente chama de raiz, né? Pulpite que tem uma sintomatologia forte, que está cometendo a polpa radiculada, aquelas fibras tipo A, né? Fibras amielínicas, a solução é remover essa polpa. Se eu não tenho um instrumento mecanizado, vou usar uma lima redstone, tentar remover essa polpa o mais profundamente possível, se você não conseguir tirar ela completamente, que seja uma remoção parcial, já ajuda bastante, e com medicação intracanal, simples, barata, fácil de colocar o hidroxicalcio, a pasta de hidroxicalcio. Ah, mas eu não tirei a polpa toda. Não tem problema. Em caso de polpa viva, a medicação intracanal sempre será hidroxicalcio. Quando eu tiro totalmente a polpa ou quando eu não tiro, tá? Então, se eu conseguir preparar tudo e não posso obturar, não dá tempo, hidroxicalcio. Se eu conseguir tirar, só a polpa parcialmente coronária e a entrada do canal, não conseguir tirar toda a polpa porque não tinha um raio-x, não tinha um alívio e tal, também pode ser hidroxicalcio. Hidroxicalcio, além de ter, prevenir futuras infecções, porque ele faz uma barreira física, a pasta de hidroxicalcio, também tem efeito higroscópico. Esse é um efeito anti-inflamatório, indireto, porque ela absorve a umidade do edema gerado pelo processo inflamatório na polpa, tá? Aí muita gente faz, e o otosporim? É mais fácil o serviço ter, desculpa se eu estou errado, Paulo, ter potinhos de hidroxicalcio proanálise, que são mais acessíveis e baratos, do que o próprio otosporim. Agora, exige mais do profissional, injetar o otosporim dentro do canal, é como injetar um itapupá, tá? Você vai ter um efeito imediato da hidrocortisona que tem dentro dele, que é um anti-inflamatório que ele tem, mas é de curto prazo, né? A parte de hidroxicalcio, ela tem uma ação com mais tempo, tá? Mas fica as duas possibilidades, ou usar uma autossolução à base de hidrocortisona, como é o caso do otosporim, você também pode usar o colírio da dexametasona, né? O colírio, dexametasona, também pode ser usado como medicação intracanói polpa-viva, mas que o ideal mesmo, cientificamente falando, que tem evidência que é mais usada no mundo, no caso com evidência científica, a parte de hidroxicalcio, tá? E quando a gente puder ter um serviço que trabalhe com a rotação alternada, no caso, no reciprocante, lima única, seria perfeito que pelo menos você pegaria toda essa polpa, já deixaria esse paciente pronto para uma obturação numa próxima sessão, né? Então, diante disso, a gente tem essa avaliação que eu acabei de falar das situações agudas da polpa. E agora vem aquelas em que a gente tem incômodos e preocupações até mais sérias, né? Que são as intervenções em urgências endodônticas nos casos das alterações periapicais, né? De dentes com necrose, né? A abordagem, aí nós estaríamos diante da questão da evolução dos abscessos, né? Bom, a partir do momento que a gente vai ter a polpa comprometida pela infecção, ou seja, ter uma mortificação da polpa, a partir do momento que isso acontece, ela é invadida por micro-organismos que tomam conta do sistema de canais, né? Ele pode passar anos se equilibrando ali entre a virulência dessa microbiota e a defesa do hospedeiro, mas um belo dia isso vai se desequilibrar e no dia que se desequilibrar nós vamos ter uma exacerbação aguda dos tecidos vivos que estão no ligamento periodontal, que são estimulados e vão ser irritados pela infecção presente dentro do sistema de canais. Então, na hora que eu começar a ter uma manifestação inflamatória no periápice, eu estou aí agora diante de uma alteração do ligamento periodontal do tipo inflamatória advinda de uma infecção no sistema de canais. Então, se isso é o quadro e esse quadro evolui de uma periodontite aguda infecciosa passando depois pelo abscesso dentalveolar agudo na fase inicial e gerando um abscesso em evolução na fase intraóssia e finalmente chegando naquela fase final que é a submucosa que está representada por essas figuras que eu coloquei para vocês, né? A fase intraóssia inicial seria logo depois dessa área G que seria a pericimentite já a partir daqui depois passando pela H e pela figura I. Então, o ligamento periodontal vai se inflamar porque existe uma irritação frequente por bactérias que aumentam a virulência num dado momento quer seja porque o paciente baixou a imunidade ou porque essa flora ficou mais ativa, mais patogênica e a partir daí ela começa a irritar o ligamento periodontal, gente, e a partir daí está instalada uma reação inflamatória nesse ligamento. Primeiros sintomas vão ser aquela periodontite apical aguda que é a famosa pericimentite da minha época, não é? Mas que essa periodontite já dá um desconforto bem desagradável, é aquela sensação do paciente quando tenta falar toca só naquele dente, não precisa nem comer que o dente dói a qualquer toque, ele fica com os dentes sempre abertos porque a dor é bem desagradável. E a partir daí essa inflamação ela evolui rápido porque você vai ter toda a dinâmica do processo inflamatório que começa a partir dessa periodontite apical aguda a já começar a formar um exudato purulento. Por quê? Porque o embate das bactérias com a defesa dos pedeiros, os neutrófilos que estão ali naquela área, esse embate vai gerar piócitos e esses piócitos vão constituir o pus que vai se formar nesse ligamento periodontal. E esse pus ele começa aqui no ligamento mas ele começa a se expandir pelo trabeculado ósseo e aí está caracterizado o abscesso dentro do alveolar agudo. Essa fase inicial ele está intraósseo, a coleção purulenta vai começar a buscar uma área de drenagem uma área que tenha condição desse pus e sair mas enquanto isso estiver acontecendo esse paciente já está sentindo dores bem, bem, bem desagradáveis. Mas quando chega na fase em evolução que ele está saindo da fase intraóssea e consegue chegar embaixo do periósseo aqui, na hora que ele chega aqui nessa fase J que é a subperiósseo ele acabou de passar pelos momentos mais excruciantes de uma dor de dente que é essa intraóssea até que a coleção purulenta deságua embaixo do periósseo. Não sei se vocês sabem mas o periósseo é um dos tecidos mais enervados do corpo humano. Então quando essa coleção purulenta entra ali fazendo pressão no periósseo gente, é muita dor que o paciente tem. E finalmente quando nada é feito e a pessoa não consegue um atendimento essa coleção purulenta que estava abaixo do periósseo ela vai romper o periósseo e vai ficar submucosa. E aí quando ela fica submucosa o pus fica logo embaixo da mucosa por isso que quando você toca lá por dentro da gengiva essa mucosa aqui nessa região da letra K ela está mole flutuando. Então se você drenar por dentro da gengiva vai sair pus nesse momento aqui. Antes disso nesse edema que está subperiósseo que é na fase em evolução você quando drenar vai sair só sangue não sai pus só sai pus quando você drena nessa fase submucosa. Mesmo assim vocês vejam olha de todos os desenhos aqui os únicos que tem edema são os dois últimos as duas últimas fases ou seja quando ele está em evolução que é o superior tal ou quando ele está evoluído que é a fase final submucoso tá antes a dor é enorme e não existe edema então não é porque o paciente não está com edema que ele não tem um abscesso tá quando ele está na fase inicial intraosse nessa fase H nessa fase I eles estão com o sem edema tá e que fazer nesses casos tá vejam bem eu preciso drenar abscesso foi feito para ser drenado tá essa coleção porulenta mesmo que ela esteja intraosse ela precisa ser drenada existem duas vias de drenagem tá quando eu não tenho edema minha preocupação deve ser descontaminar o canal coroa ápice e preparando o canal da entrada dele até o ápice se eu não tenho rotatório eu pego instrumentos de segunda série começa a trabalhar do maior para o menor entenderam então eu vou do 80 faço aqui um corte na dentina cervical depois 70 depois 60 depois 55 50 e com a radiografia acompanhando eu vou saber o comprimento aparente do dente quando eu chegar próximo desse comprimento eu vou estar ter descontaminado o coroa ápice com limas manuais tipo K espero que com isolamento absoluto e muita irrigação com hipoclorito e sódio a partir daí é ideal que esse centro tenha um raio X para fazer a radiografia ou melhor ainda e mais econômico um localizador apical eletrônico e aí você usaria o localizador para saber onde está o forame e aí você iria com os últimos instrumentos fazer essa abordagem coroa ápice no final desse preparo então veja né Paula eu não preciso do rotatório para isso só usar bem os princípios de preparo coroa ápice que são os mais os mais digamos assim saudáveis para você evitar extravasamento de material tóxico né cético do canal para fora ou pelo menos diminuir o máximo isso e finalmente depois que eu faço essa descontaminação com limas e irrigação que eu cheguei no comprimento do dente aí sim depois de muita irrigação que não é 10 ml não é não são 20 ml por canal em torno de 50 ml de hipoclorito de sódio e não precisa pedir para Paulo comprar hipoclorito de sódio né eles basta comprar uma coisa chamada água sanitária eu sei que isso é meio chocante né o pessoal fica mas veja Paulo comprar hipoclorito de sódio que vem em caminhões de não sei onde com sol a pino que você compra 2,5 vai chegar aqui líquido de la barraque porque com o calor ele perde o teor de cloro é muito mais prático comprar um material de limpeza que no supermercado renova-se todo dia que é uma coisa que é água sanitária não tem ninguém que não compre né então a água sanitária já tem comprovação científica tem trabalhos publicados no mundo também sob o uso dela nos Estados Unidos na Europa no Canadá o pessoal compra hipoclorito no supermercado os cientistas usam eles os professores usam eles as universidades indicam eles não tem que ter esse priorito de mandar manipular não tá agora tem que ter o cuidado de saber usar né e essa água sanitária ela é a 2,5% ela não é só da clorada ela não tem 5% ela só tem 2,5% e se ela for deixada aberta ela vai perder o cloro do mesmo jeito então tem que usar fechar botar em pequenas quantidades irrigar ali bastante concomitantemente ao uso dos instrumentos quando você descontaminar a coroa através dos instrumentos como eu falei 80, 70, 60 50 subindo até chegar no final quando você fizer a odontometria e descobrir onde está esse forame aqui depois de irrigar bastante fazer todo esse preparo por o ápice você vai sobre sobrepassar o forame com o instrumento 15 2 milímetros de forame acima dentro do osso intraosso lá em cima fora do forame pra com isso você tentar conseguir uma drenagem via canal essa drenagem não significa que vai vir pus de lá de dentro não essa drenagem ela pode vir gases pode vir até secreção pululenta misturada com a solução você não vai ver ela sair assim tipo um caldo não nem sempre tá mas se você faz com essa consciência acompanhada de raio x você vai saber que estando lá você conseguiu fazer sim né então essa drenagem pelo forame você só faz após o preparo do canal não se mete uma lima dentro do canal sem isolamento sem irrigar ah vou drenar abrir o dente vou meto uma lima lá dentro passando pelo forame não não estou dizendo isso não faça isso porque aí realmente o paciente vai ter um pós-operatório crucialmente horrível porque além dos micro-organismos que estavam lá em cima provocando o abscesso você ainda vai levar mais quando você empurra uma lima até o forame além dele você só usa esse artifício de drenagem pelo forame ultrapassando com uma lima fina uma lima 15 ou uma lima 10 quando você fizer o preparo de todo o canal pelo menos o preparo cruapis como eu falei tá se não for assim não faça esse movimento porque aí você vai levar mais problemas do que soluções para o paciente tá enfim além dessa dessa drenagem né via canal a gente tem tem que saber uma coisa que é só um detalhe gente fístula ou introral ou extroral não é situação de atendimento de urgência tá fístula é um sinal patógeno de abscesso crônico assintomático você não tem que atender de urgência paciente com fístula tá certo pode até incomodar a palpação mas isso não é uma situação para atendimento de urgência não ele pode ser marcado de acordo com o calendário que você tem de marcação normal tá bom dentro dentro de tudo isso que eu tô falando as evidências mostram que o que é mais corriqueiro nas emergências é usar hidroxicalcio como medicação intracanal ibuprofeno como anti-inflamatório que a gente não tem muito hábito de usá-lo aqui no Brasil mas ele é muito referendado nos artigos científicos tá é um anti-inflamatório inimidor de prostaglandina que pode ser de 400mg ou de 600mg para os pacientes que não são alérgicos né e no caso do antibiótico de antibiótico de eleição são as penicilinas tá gente no caso da endodontia a moxicilina não é azitromicina não é não é cefalosporina não é tetraciclina nada disso o antibiótico de eleição e a endodontia é a moxicilina ok então isso as evidências mostram não sou eu que tô falando tá certo no caso de necrose pulpar sem edema portanto a gente faz o preparo completo né anestesia de preferência troncular preparo completo sob isolamento absoluto e depois disso você passa pelo forame como eu falei uns dois milímetros além do forame com a lima fininha irrigando bem com hipoclorito fica ali um tempinho debridando depois aspira tudo e faz a parte de hidroxicálcio e marca uma segunda sessão tá no caso de eu ter edema que já seria um abscesso instável com edema instalado além de fazer o preparo além de drenar pelo forame como eu fiz no primeiro caso você também deve drenar pelo edema ah mas está em evolução está duro pode drenar deve drenar tá vai sair só sangue mas esse só sangue sai com muitos mediadores químicos do processo inflamatório isso ajuda muito a resolver mais rapidamente a inflamação desses tecidos tá então teve edema além do preparo e a transfixação do forame também interessante o edema a drenagem na mucosa na região do edema tá sem precisar botar adreno apenas faz um corte eu vou mostrar já já com um pequeno curto e só faz compressão e a própria musculatura do paciente já vai fazer pressão sobre essa incisão que você faz tá então essa essa é a necrose culpada o abscesso agudo com edema então como a gente falou eu posso fazer primeiro a drenagem remover a fonte da infecção quando o edema é localizado tá a via preferida é a drenagem através do canal no entanto também é possível conseguir drenagem com incisão antes de entrar no canal através da mucosa para remover a fonte de infecção você tem que tratar o canal então eu preciso completar o preparo do canal isso é que fica aquela confusão entre a academia e a prática clínica né principalmente na questão do serviço público né eu não tenho condição de preparar uma urgência não tem material para isso o que é que eu vou usar né o que é que eu posso fazer a questão é que o gestor quem está ali o gestor público que está ali gerenciando a logística desses postos que estão ali para atender as urgências precisa entender que esse esse profissional ele não vai conseguir fazer uma boa urgência apenas abrindo o dente e botando um remédio milagroso que não existe né ele vai ter que intervir um pouco naquela cavidade pulpar agora cabe ao dentista ter conhecimento técnico para intervir se eu não tiver um rotatório saber intervir com a lima manual fazendo o preparo coroa ápice fazendo o preparo coroa ápice das limas maiores para menor escalonando de cima para baixo depois disso transfixar esse forame irrigando muito com hipoclorito e a partir daí deixar uma pastinha de hidroxicálcio sim ou se eu não conseguir terminar todo esse preparo mas conseguir fazer pelo menos a entrada do canal eu usei alguns instrumentos usei uma lima 10 ali para passar pelo forame depois disso um coroa ápice mais rápido eu posso deixar este canal preenchido com uma substância a própria substância irrigadora que é o hipoclorito de sódio então não tem que botar nenhum outro produto porque outros produtos são extremamente tóxicos e cancerígenos e é exatamente isso que Paulo pediu para eu enfatizar e conversar com vocês e eu preciso porque isso é uma questão de é uma situação seríssima é uma situação de vida de tratamento tem pessoas fazendo isso até hoje com crianças tem pessoas usando ainda tricresol e formocresol em crianças em gestantes ignorando completamente o risco cancerígeno que esses produtos tem ou ignora ou finge que não sabe que tem então vamos lá sobre esse aspecto eu acho fundamental a gente fechar aqui medicação intracanal em casos de necrose com abscesso qual a opção a nossa opção não só acadêmica como clínica porque eu sou clínica eu atendo na faculdade eu sento para atender os pacientes na faculdade assim como atendo no meu consultório nunca deixei de ter consultório e eu não uso tricresol formalina há muitos anos muitos anos desde que a gente começou a ver que os artigos que a gente enviava sobre tricresol voltava das revistas e voltava com o editor dizendo não usamos produtos cancerígenos nos pacientes nem indicamos voltava sim e isso já vai mais de 15 anos tá então a gente começou a desestimular o uso do tricresol formalina na faculdade e também nos cursos de pós-graduação assim como nos consultórios então a gente passou a fazer uso do hipoclorito manter o hipoclorito como um curativo de demora na verdade ele não vai servir como uma medicação assim como o tricresol também não era mas por que curativo de demora qual a diferença hidroxicalcio é uma medicação intracanal e todo o resto é curativo de demora e o que é que eu estou distinguindo aí medicação ou seja hidroxicalcio tem um efeito medicamentoso sobre os tecidos perapicais quando eu tenho necrose e sobre a polpa quando eu tenho a polpa viva ao passo que os outros não os outros vão agir como anticético como antimicrobiano e dissolvente de matéria orgânica que é o caso do hipoclorito que ajuda a diminuir a quantidade de tecido ou micro-organismos ali da luz do canal e ele fica apenas irrigando o canal você deixa o canal inundado com hipoclorito depois disso você vai dar a entrada no canal por quê? porque os estudos mostram isso os efeitos carcinogênicos do formaldeído e o que é o tricresolformalina? é um aldeído eles são representados pelo formaldeído combinado com o crezol igual a tricresolformalina enquanto que o hipoclorito é um halógeno que contém cloro e tem alguns que tem iodo aqui no caso o ecloro o que a gente tem na literatura? trabalhos exaustivos muitos trabalhos toxicológicos mostrando esse risco do efeito carcinogênico nas pesquisas nos últimos 30 anos evidenciam epidemiologicamente o risco de câncer com o uso desses produtos mas no Brasil não a gente bota no cabelo para esticar cabelo formal a gente bota em pupotomia de criança ainda até hoje a gente bota tricresol em grávidas esperando que ela tenha um neném e daí vai as confusões de idoso em pacientes com comorbidade e gente e gente então os artigos eles mostram a carcinogenicidade em roedores e em humanos e isso mostra que estudos moleculares mais recentes com o DNA eles têm ação sobre eles tá certo? então a gente tem que ter muito critério quando opta por esses produtos já desde 980 que já se faz investigações sobre isso então e a gente muitas vezes nem fica sabendo tá? então tem vários estudos aí essa conferência vai ficar gravada Paulo pode disponibilizar para vocês pegarem esses artigos e lerem que só é pegar puxar pelo DOI que todos eles tem um DOI que é um númerozinho que tem aqui ó tá? você bota na internet ele vem na íntegra tá? e são todos avariando esses estudos qualitativos inclusive relato de caso e principalmente ensaios clínicos randomizados que é muito difícil fazer mas que já foi feito tá? então vários artigos mostrando esse mesmo foco tá? ele é amplamente conhecido pelos danos ao DNA recentemente estudos mostram que eles também podem inibir o processo e raparo desses danos de DNA tá? nucleotídeos essa resposta de dano ao DNA envolvendo a ativação e caminho de fosforilação é importante para a precisão do processo de reparo que os formoldeídos inibem então isso tudo também tem uma relação importante né? e a gente não vai digamos assim encher muita paciência de vocês com essas evidências mas é importante que vocês saibam que existem essas evidências já há muitos anos e que já mais do que comprovado nos Estados Unidos não se vende nem na Europa nem nos Estados Unidos não se vende mais formocresol nem tricresol formalina não vende simplesmente é proibido pelo FDA tá? então fica aí a dica e por isso que a gente nesses casos necróticos sem edema a gente vai fazer é é só a incisão para drenagem quando eu tenho edema tá? então se não tiver edema não faz incisão para drenagem aqui seria com edema viu gente? aqui eu deixei sem mas é com então na incisão para drenagem de qualquer edema perirradicular instável a gente vai fazer uma incisão para melhorar os sinais e sintomas tá certo? depois disso intervém no canal faz um preparo mesmo que seja um preparo rápido por o ápice irrigando bastante depois passa pelo forano com a lima fininha deixa o canal inundado com hipoclorito e a gente tem selado aí a cavidade por par com um provisor e essa incisão normalmente a gente recomenda com um instrumento de pério não é para fazer uma incisão muito grande é na mucosa gengival na área onde o ator edema é maior você vai com essa ponta do bisturi de orban da pério faz um furozinho penetra mais profundamente faz uma divulsão depois volta no mesmo sentido ordenha e se só sair sangue tudo bem porque ele estava endurecido se já está na fase evoluída vai sair secreção prulenta também além de intervir no canal então você vê que é um atendimento que não é um atendimento qualquer é um atendimento cheio de necessidades de abordagem terapêutica e o gelo é extraoral tá gelo extraoral sempre se fez drenagem ou não está diante de um abscesso gelo extraoral intraoral bochecho de água morna intraoral bochecho de água morna externamente gelo bolsa de gelo para não ter a fístula saindo pelo rosto do paciente tá nunca deixar dente aberto simplesmente porque não é a solução ao contrário tá é uma oportunidade que você vai dar deixando o dente aberto de mais micro-organismos invadirem o sistema de canais e daí o risco maior dessa infecção ficar mais resistente mais difícil de ser debelada com o passar do tempo tá é aquele dente que você trata o canal mas volta com insucesso são esses dentes que ficam abertos tá e na sala de espera como eu falei se puderem instalar um analgésico ou anti-inflamatório desde a sala de espera melhor se o paciente estiver muito tenso e tiver acesso a um rivotril sublingual para que você possa trabalhar e anestesiar com mais cautela melhor ainda tá isso aí fecha terapêuticamente com a intervenção que você vai produzir dentro do consultório uma ótima anestesia com anestese com vasoconstrictor de preferência tronculares você tem tronculares você pode dar do dentário inferior você pode dar do mentoniano você pode dar abaixo do infra-orbitário você pode dar atrás da tuberosidade você pode dar no palato no forão palatino anterior então vários lugares que você pode dar anestesias tronculares para poder intervir fazer seus trabalhos de urgências desses casos isolamento absoluto durante a abertura coronária e durante o tratamento irrigação com hipoclorito de sódio e manutenção dele após o trabalho no início uma exploração com a lima compatível com o canal se for volumoso pode ser uma lima maior se for atrás com a lima mais estreita com muito hipoclorito e se puder fazer uso de um rotatório reciprocante de lima única realmente vai fazer uma diferença enorme esses são os que a gente indica que é o reciproc blue da VBW e o everyone gold da Dentsply são os melhores os mais seguros e que você pode até reutilizar com certa tranquilidade sabendo usar ele pode durar bastante no serviço e o localizador foraminal eletrônico que o Paulo acabou de dizer que tem a chance de também ser adquirido que vai agilizar muito mas muito mesmo o trabalho de vocês hidroxicalcio não precisa ser uma pasta específica cala em ultracal não precisa você mesmo faz a pasta quando você concluir o preparo tanto em poupa-viva como em necrose é a medicação intracional de escolha tá se você não concluiu o preparo você deixa o canal preenchido com hipoclorito de sódio mas faça alguma intervenção mecânica para desorganizar essa microbiota antes tá como eu falei é fundamental aí a gente tem colocado Paulo na entrada dos canais teflon estéreo no lugar de algodão estéreo tá o teflon estéreo nada mais é do que fita veda rosca fita veda rosca é baratíssimo corta os pedacinhos faz as bolinhas bota no grau cirúrgico como se fosse algodão estéreo e bota na autoclave na hora de usar você acomoda ela na entrada dos canais e acima dela você põe o selamento se for no caso da minha nossa preferência é o número de vidro né se não o oxizinho que eu genou tá bom na terapêutica sistêmica a gente não recomenda antibiótico de forma desregrada a gente só recomenda antibiótico nos casos em que o paciente esteja com comprometimento sistêmico ou seja se o paciente apresenta febre mal-estar celulite ou trismo se o paciente não estiver com febre se ele não estiver com astenia se ele não estiver com mal-estar aquela sensação de adoecimento se ele não estiver com celulite se ele não estiver com trismo ou uma dessas não precisa ser todas linfadenopatia que é aquela palpação da cadeia ganglionar infartada se ele não tiver nada disso não faça antibiótico não façam digamos assim a proliferação de antibiótico que é muito mal administrada no Brasil né a gente não precisa de um antibiótico para resolver as urgências a não ser que o paciente esteja com linfadenopatia ou trismo ou febre ok se não não precisa do antibiótico e os antibióticos de eleição na endodontia amoxilina ou clindamicina se o paciente for alérgico tá e aí tem as drogas né que a gente mais usa tá pode ser o amoxil BD875 pode ser o clavulim que é muito mais caro que não vai ser que eu sei vai ser o genérico e a clindamicina pode ser o genérico de 300mg você pode administrar 600mg por dia duas doses de 12mg muitas vezes a gente tem dificuldade de usar um antibiótico porque o paciente muitas vezes sente indisposição gástrica então recomende a amoxilina durante a alimentação para proteger a mucosa gástrica tá então ele deve tomar durante o café da manhã e durante o jantar e finalmente se o paciente já tem problemas gastrointestinais prescreva junto com o antibiótico um gastroprotetor e um probiótico para que ele use durante o período que ele está fazendo antibiótico senão ele não vai conseguir tomar um antibiótico durante todos os tempos que ele for preciso tá então a posologia da amoxilina que vocês já devem conhecer apenas só para recordar e a maioria dos antibióticos não agem de um dia para o outro assim como a intervenção tão ampla também não é então acalme a expectativa do paciente e diga que tanto a intervenção de urgência como o antibiótico ele pode esperar ter que esperar as 48 a 72 horas para fazer o efeito que a gente quer tá e os anti-inflamatórios que vocês podem prescrever ibuprofeno que é o mais usado no mundo como eu falei 600mg pode ser de 12 em 12 de misulida 100mg pode ser de 12 em 12 meloxicam 7,5 teria que ser de 8 em 8 para ser de 12 em 12 teria que ser de 15mg e o arcox que é claro que a gente não vai passar no serviço público porque ele é caríssimo tá então esquece o arcoxia que é mais para o consultório decadron é barato também pode ser usado genérico tá comprimido de 12 em 12 por 3 dias é um anti-inflamatório hormonal bom para pacientes com problemas gastrointestinais ou pacientes com alergias a anti-inflamatórios não hormonais tá e você pode associar esse anti-inflamatório né com uma dipirona tá então a gente usa com dipirona pode ser associado ao paracetamol também tá então os dois elementos mais importantes de um tratamento eficaz do paciente para a resolução de uma infecção odontogênica são o correto diagnóstico e a remoção da causa se eu não faço um bom diagnóstico você não tira a causa que está dentro do canal só para escrever remedinho não vai ser muito útil para esse paciente tá se for realmente uma urgência endodôntica de fato certo gente então a gente não vai resolver prescrevendo remedinho certo se o edema for difuso certo se o edema for difuso encaminhar o paciente para uma emergência para um hospital para ser internado porque a celulite a gente não deve tratar muito menos em ambulatório nem em consultório ela tem que ser sob internação porque aí você já tem o risco de fechar as vias aéreas do paciente então cuidado com isso certo então não tentem tratar e antes do meu obrigado fica essa frase né eu sou fã de diagnóstico acho que qualquer profissional da área de saúde né só pode ser respeitado quando ele sabe fazer um bom diagnóstico porque só aí ele vai ter um bom plano de tratamento para o seu paciente e ele vai poder cuidar dele né desculpa tá que eu me prolonguei mas fica difícil diante do tema Paulo então já sei que já estou aí a hora mas fica aí meu meu minha 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 meu contato se vocês quiserem entrar em contato no Instagram no direct Paulo fez isso comigo estou à disposição de vocês posso tirar dúvida posso mandar artigo então eu sou muito digamos acessível e fica para vocês a possibilidade de fazer isso tá obrigada pela oportunidade e pelos ouvidos Diana foi verdadeiramente maravilhoso sabe é com muita satisfação né que eu visito os campos que você passou os caminhos da ética que você visitou né e é muito prazeroso compartilhar com nosso presidente do CRO Eduardo Vasconcelos que compartilhou no Insta do CRO a divulgação porque você resgata um fator extremamente importante a ética não é porque eu sempre fiz e nunca deu nada que isso nos salvaguarda de se uma ocasião der um problema sério isso como vamos explicar como vamos justificar esses dias né este dia foi publicado um quadro que me chamou muita atenção né a importante da ética como estética como estética de vida social né então isso é muito importante às vezes realmente assim a sobrecarga de trabalho o cotidiano eu infelizmente ainda tenho que continuar estudando né essa pandemia estudei como um louco porque nós precisávamos defender a continuidade do cuidado mas com responsabilidade com segurança tivemos medo ficamos acuados sim mas o principal EPI que nós precisamos usar vestir é a busca pelo conhecimento né se eu tenho a informação baseada em evidência se eu tenho essa garantia então eu consigo sim enfrentar eu consigo construir um cuidado muitas vezes a demanda da interprofissionalidade né nesses casos mais completos que nós vamos remeter seja para a rede onde temos o buco maxilo aqui no estado o HGV o hospital Getúlio Vargas ou o hospital da restauração ou o regional do Agreste né e foi muito frequente a condução desses pacientes que não teve o atendimento acertado e evoluiu para a angina né mas isso é muito importante a gente precisa rever nossos protocolos convido a todos para dia 9 estarmos aqui juntos de novo bebendo da fonte né e realmente assim sinalizar que é tempo de revermos revermos posições e revendo as posições a gente percebe que a odontologia tem uma capacidade de contribuição para as ações do cuidado muito maior do que vem fazendo até então né então vamos nos munir da melhor informação vamos nos munir do conhecimento e agradecer a equipe do Telesaúde né por esta oportunidade brilhante de socializarmos com o SUS toda essa riqueza de informação né e esperamos que você fique cativa da nossa casa muito obrigado Juliana com você Juliana obrigada obrigada Paulo prazer estar com você e vocês também Juliana você quer dar uma palavrinha pelo Telesaúde atropelei Juliana mas então assim agradecer a todos tá certo e vamos seguindo em frente com a trilhando pelos melhores melhores caminhos com as melhores companhias com as mais acertadas informações obrigado a todos tchau e aí um abraço e um cheiro grande obrigado obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto